beleza galera mais um vídeo aqui no canal hoje trazendo pra vocês o vídeo de anúncio do estela blade lembrando amanhã começa o estela blade e o jogo foi lançado no dia 26 só que eu tô trazendo agora por uma óbvia razão é que eu não quis soltar antes eu tô soltando é um dia depois esse é esse vídeo que saiu o último episódio do alan de dor que o autor gravou e vou dizer uma coisa nós gravamos o episódio 30 31 e grande final do banho fantasy saíram um atrás do outro em sequência e muitos episódios do final fantasy eu tive que segurar vários dias por causa que eu não dava o tempo de gravação então vou tentar segurar o as séries é quando você guia o estela blade como jogo do akira toriyama que vai ser o próximo quase não dá para terminar o fan of fantasy acho que eu vou terminar 18 dias antes do lançamento do estela blade e gravar e terminamos com um bom tempo 16 ou 18 dias antes de começar o lançamento desse jogo e terminamos bem é e terminamos bem é e todos nós vamos lá no underdark e o jornal do hoje estou gravando esse vídeo e vendo o quarto ou quinto episódio da primeira temporada então da tempo de boa e terminar no dia 10 de maio, então, na semana do mês de maio, é, eu conto o nosso apoio, também na Estela Blade, do Alcanza Terceres, e depois da nossa campanha, estou gravando antes da nossa rádio ser lançada no ar, mas se tiver mais a música da minha rádio, vou querer mais aqui para vocês no canal, porque eu estou gravando antes do meu aniversário, então, não sei como fica a coisa da rádio, então, fiquem ligados, que é a minha próxima série, que vai ser o uso com o control na segunda temporada, vou estar trazendo para vocês, é, aqui no canal, informações sobre o nosso querido programação de rádio, ok? A nossa rádio, ok? Maquitos presentam, fiquem ligados, aqui no canal, se não vemos no próximo vídeo, que eu vou ter feito um vídeo um pouco mais longo, mas, é porque eu quis mandar a vocês as novidades da rádio, bom, já, na hora que sair desse vídeo, já devemos ter a rádio já configurada, e durante a live da nossa transmissão da Estrela Blade, eu trago mais detalhes, me ligado, hein? Valeu, falou, e agora eu fui.